Super Fiat Bravo! Não, não é o Bravo. Bravíssimo! É o Bravíssimo esperando por você aqui na Superfit. Olha só que show de carro, gente! Tem que conhecer de pertinho aqui na Superfit. Realmente você vai se encantar, você vai se apaixonar com o conforto, com a segurança, com a tecnologia, com a beleza que tem esse carro. Tá na hora de colocar um desse na sua garagem. Bravo mesmo! Esse carro é sensacional, Monica. É só vendo mesmo e vindo testar o carro. Fazer um test drive nesse carro. Sentir o poder que ele tem. Que você vai sentir o poder do motor. Que você vai sentir a segurança, o conforto e a tecnologia do carro também, né? Que tem embarcada. Conhecer o carro de perto. Agora tem preço bom também? Agora tem preço muito bom no Bravo. Aí ficou melhor ainda, hein? Reduzir o preço muito. Olha que show que ele é por dentro. É lindo esse carro, né? Lindo, lindo, lindo. Lindo. Um espaço interno excelente. Tá vendendo bem, né? Tem preço muito bom nesse carro. Claro, pela condição que vocês estão praticando, que vocês estão fazendo, vai lá. Capricho mais uma vez, porque é a nova temporada de preços baixos aqui na Superfit. Veja bem, Monica. Nós estamos falando de Bravo 1.8 completo. 52,500. A partir de 52,500 vai levar a Bravo. Eu estava esperando para comprar o Bravo, esperando o preço bom. É, agora. Chegou a hora. Aqui na Superfit, corra aproveitar. Tem outras cores? Tem, tem outras cores também. Legal. Em dois endereços, tem lá na Tibagi. Tibagi com o Esconde Guarapuava. Aqui na Manoel Ribas, próximo ao portal. Telefone para os usos, para reservar já o Bravo, hein? 3, 2, 2, 1, 9000 ou pelo nosso site, fitsuper.com.br. E é para você. Vem para cá, Superfit.